Matão conta com os serviços do Banco do Povo Paulista e quem tem mais informações é o diretor Rafael Nascimento. Rafael, quais são os serviços oferecidos aqui pelo Banco do Povo? Nós oferecemos, Gabriel, algumas linhas de crédito para quem quer investir mais no seu negócio. Nós temos a linha de capital de giro, nós temos a linha de investimento fixo e também podemos mesclar os dois, capital de giro e investimento fixo. Hoje as pessoas que podem ter acesso ao dinheiro do Banco do Povo são os empreendedores formalizados, a pessoa jurídica e também as pessoas informais, que são as pessoas físicas. Aquela senhora que vende pão, aquela vendedora de cosméticos, então todo mundo tem linha de crédito. Para a pessoa jurídica, está querendo reformar, está querendo melhorar a fachada da sua loja, está querendo investir no seu estoque, tem linha de crédito. Juros, 0,35%, é quase de graça. Gabriel, aqui o Banco do Povo funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Nós ficamos localizados na Avenida 28 de Agosto, 651, aqui no centro. Então, para quem ficou interessado e quer saber os documentos necessários, é só ligar aqui na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico pelo telefone 3384 7575. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto